Bom dia, na melhor forma possível, agulhinha. Bom dia, tudo bem com vocês? Você é minha mamãe? Estou aqui na luta, trabalhando. Na chuva aqui, olha. Está trabalhando aqui, comecei logo cedo. Olha, eu falo para ela. A gente já fez café, já fez para eu. A gente entregou os trabalhadores. O que você vai me contatar, a conta da era aqui. Mãe, bom dia. Você já está baluca. Ô mãe, você já fez a ordem social para me seguir, meu amor, já? Já, bebê. Você já me seguiu? Já. Manda a galera aqui, me seguir aqui. Agulhinha aqui. Eu quero todo mundo me seguindo, já? Você fez mesmo, mãe? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Ela vai fazer, olha. Você gosta de me tem, mulher, babado. Acha que o link é com você? Eu vou tomar um café. Tem o que para comer, mamãe? Vai procurar o que você acha. A senhora disse que eu acordei e eu não lavei minha boca. Você sai da conta, porque está vindo aqui a onça. Ô mãe, a minha boca é celosa, mãe. Não põe desse jeito. Você tem uma amiga. Eu acordei agora. Eu vou no talé, tomar um banho, escovar o dente. Então vá, minha amiga. Lavar o quefete. Olha. Você tem uma amiga. Acordei agora. Eu vou tomar um banho. Eu gosto de ver. Vai dar balão se não. Vai dar balão, amor. Olha, naninha. Não me atrapalha. Olha, chuva. Eu estava aqui e estava balando com ela aqui. Não bebo, não. Vai dormir, vai. Pronto. Deixa eu enxugar aqui, vai. Eu faço o pano. Não faço o pano, rapaz. Por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia com essa menina aqui, Suzana, cama toda, com essas patas molhadas da chuva. Trabalhar ninguém quer. Trabalhar que é bom ninguém quer. Ai, uma chuva desce. Tô doente. Uma chuva desce, tô doente. Você tá doente de quê, Everton Soares? Não pode chegar a chuva, não. Meu Deus. Ai, se bem que esse friozinha, essa chuva, né? É, pode ficar agarrado. Gostou. Se namorar, gostou. Como é que é? Namorar, gostou. Tem base, não, esse menino. Bom dia na melhor forma possível. Tudo bem com você.